Olá, estou aqui com Helder Godoy, 70 Autoridade Geral, membro da Presidência dos 70. Helder Godoy, estamos aqui nesse lindíssimo Templo de Belém para a dedicação. O que esse templo representa para o Brasil e para o povo do Pará? O Brasil significa mais uma fase do estabelecimento do reino de Deus no país. Acho que cada vez que tem um templo, o alicerce do evangelho, o alicerce do reino de Deus fica mais forte. É uma comprovação de que o senhor está investindo e está colocando a mão dele aqui nesse país. Os tempos significam muito. Para o Pará, eu acho que é um fato histórico, porque eu que servia aqui há 25 anos atrás, eu lembro o quanto que isso já era um sonho, o quanto se falava. E eles já tinham no coração deles o templo, qualquer que fosse. Eles iam onde tinha que ir. Era em São Paulo, era em Fortaleza, em Manaus. Então o templo já fazia parte do dia a dia, era um povo já do convênio. O teu templo agora aqui é mais um detalhe geográfico e físico do que espiritual, porque eles já tinham isso no coração. Então acho que a realização desse sonho, aquilo que era espiritual, se tornou agora também uma realidade que a gente pode visualizar. É uma bênção palpável. É palpável agora. É, Helder, nós viemos aqui para a visitação pública, voltamos agora para a dedicação e a gente sempre pode observar o carinho do povo paraense, essa espiritualidade que o senhor citou, é um povo que nitidamente é merecedor dessas bênçãos. É verdade. Os templos estão se aproximando de nós cada vez mais. O Brasil já conta entre tempos funcionando, em dedicação como esse, e são oito mais oito, e temos mais dois agora que foram anunciados, já são dezoito, que foram Ribeirão Preto e Londrina. Então são dezoito templos no Brasil, e o que o senhor pode falar para as pessoas sobre como nós podemos nos aproximar mais do templo agora? Bom, acho que o agora já é uma realidade faz tempo. Não teria essa quantidade de tempo se já não fosse, os brasileiros já não fossem conectados com o templo. Então não é que o tempo comece uma coisa. Na verdade o templo, ele completa uma coisa que já existia, e já acontecia muito antes, né? Então não é o começar agora, mas acho que é continuar a ser como a gente tem sido já por décadas, né? Um povo fiel, né? Que busca fazer a vontade de Deus, né? Que busca viver o Evangelho, e que entende a importância de convênios, né? Porque tudo que a gente faz nessa vida, se não passa por aí, não passa para o outro lado do Léo. Todas as coisas, as bênçãos, os atributos, os talentos, as ordenanças, a família, tudo que a gente tem. Se de alguma maneira não é validado nessas ordenanças, né? A gente acaba perdendo um pedaço disso para o outro lado do Léo. Então, eu acho que é continuar sendo o brasileiro que entende isso, né? Que é essa visão mais ampla, né? Essa visão mais eterna da vida. E principalmente no Brasil, que sempre está tendo desafios, né? Ou econômicos, ou políticos, ou naturais, né? Do país, climático que for. Se a gente não tiver essa visão mais ampla e mais eterna das coisas, a gente fica muito frustrado, fica muito triste, muito incomodado com o presente. Mas é uma coisa muito maior, né? Nossa causa é muito maior, né? A nossa visão é mais eternizada, e isso faz com que a gente tenha mais esperança e mais fé. Então, os tempos trazem isso também, né? Um pouco mais dessa visão eterna para os membros aí do Brasil. Muito bom. Há alguns anos o senhor fez um discurso na Conferência Geral que se tornou um clássico. Eu perdi a conta das vezes que eu já assisti novamente, já li novamente aquele discurso, que o senhor intitulou que o senhor tem um plano para nós. Os planos do senhor, sejam eles quais forem para nós, sempre passam pelo templo. E o nosso plano para o senhor, para a nossa vida com o senhor, deve ser sempre também passando pelo templo. É, o plano que o senhor tem para nós nessa vida não é completo se não tiver o templo, porque aí tem uma sequência, né? Acaba sendo um plano eterno. Muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado por todos os pensamentos que o senhor tem nos dado sempre. Poderia deixar uma última mensagem para as pessoas que estão nos assistindo? Eu acho que a mensagem é de esperança, né? Uma mensagem de fé, uma mensagem de otimismo, né? Porque hoje é passageiro e a eternidade é uma realidade. Então, acho que a gente tem que olhar para frente, olhar para cima, né? Olhar para os templos, que aí a gente se torna um povo ainda mais feliz. Muito bem. Muito obrigado, Edé Godoy. Obrigado.